Não, 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 não Sinto o ritmo na batida do coração As trompetas somam por a vibração Caminhando pelas ruas o sol a brilhar Todo mundo sorrindo prontos pra dançar Vamos juntos pular, sentir a energia No som do isquei a alegria contagiar Dançando na praça sem preocupação A vida é uma festa, vem fazer parte, irmão Vamos juntos pular, sentir a energia No som do isquei a alegria contagiar Dançando na praça sem preocupação A vida é uma festa, vem fazer parte, irmão As cores da cidade, um verdadeiro carnaval Com amigos ao lado tudo é especial A guitarra ressoa, percussão vai entrar A cada passo dado é amor no ar Vamos juntos pular, sentir a energia No som do isquei a alegria contagiar Dançando na praça sem preocupação A vida é uma festa, vem fazer parte, irmão Vamos juntos pular, sentir a energia No som do isquei a alegria contagiar Dançando na praça sem preocupação A vida é uma festa, vem fazer parte, irmão E quando a noite chega, a lua a brilhar A música nos une, é hora de celebrar Vamos levantar as mãos, deixar a tristeza pra lá No ritmo do isquei todo mundo a dançar Vamos juntos pular, sentir a energia No som do isquei a alegria contagiar Dançando na praça sem preocupação A vida é uma festa, vem fazer parte, irmão Vamos juntos pular, sentir a energia No som do isquei a alegria contagiar Dançando na praça sem preocupação A vida é uma festa, vem fazer parte, irmão No, 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 no E quando a noite chega, a lua a brilhar A música nos une, é hora de celebrar Vamos levantar as nós, deixar a tristeza pra lá No ritmo do skate, todo mundo a dançar Vamos juntos pular Vamos juntos pular, sentir a energia No som do skate, alegria contagia Dançando na praça, sem preocupação A vida é uma festa, vem fazer patimão Vamos juntos pular, sentir a energia No som do skate, alegria contagia Dançando na praça, sem preocupação A vida é uma festa, vem fazer patimão A vida é uma festa, vem fazer patimão